E hoje a Secretaria de Saúde de Apodi realizou o dia D de testagem da Covid. A ação, que deveria ser no formato drive-thru, acabou atendendo também quem passava a pé. Logo no começo dos trabalhos, a fila já era grande. Muita gente veio de carro, de moto e até mesmo de bicicleta para fazer o teste que pode detectar a presença do coronavírus no corpo humano. A Prefeitura de Apodi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está realizando mais um dia D de testagem no combate à Covid-19, onde a previsão é que a gente testa uma média de 2 mil pessoas. Vai depender da população, o drive vai funcionar até as 16 horas, não vai parar para almoço. E a perspectiva é essa, que a gente faça o maior número de testes possível para que a gente continue testando a população. Como a procura pelos exames foi grande, a equipe de saúde atendeu também as pessoas que estavam a pé. Nós temos bombeiros que estão nos auxiliando para que tenham controle dessa fila. Isso é importante porque nós vamos, a partir de agora, testar ainda mais gente. Temos testes disponíveis para que até as 4 horas da tarde a gente possa fazer essa testagem e assim detectar precocemente esses pacientes e entrar com tratamento para que esse paciente não evolua para uma piora. A Leia é a mãe da Sofia, que de pequena só tem um tamanho, porque a coragem é grande. Fez o teste e nem chorou. Eu já fiz o meu, já fiz a minha filha, dos meus pais. E vocês que ainda não fizeram, venham, porque a oportunidade está aqui para todos. Então aproveitem. Já Suelho sabe da importância da prevenção contra a Covid. Por isso, veio com toda a família. Estou fazendo já o teste pela segunda vez. No início da pandemia eu tive uma suspeita, mas agora a família estava com sintomas gripais, então a gente resolveu fazer o teste em massa. Até o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, a polícia aproximava de 3.400 casos confirmados da Covid-19, isso desde o início da pandemia. Este número somado aos 40 óbitos e os pacientes que estão neste exato momento em tratamento influenciaram, inclusive, ao prefeito tomar a decisão de cancelar o Carnaval deste ano no município. A notícia foi dada na noite de ontem em uma coletiva de imprensa, onde o prefeito esclareceu os pontos que impedia a realização do evento. Devido à imunização, a vacina que só chega no mês do Carnaval, fica a enviar a Prefeitura a executar. Então foi decidido, junto com todas as secretarias, principalmente a Saúde e a de Turismo, a gente decidiu que não tinha como realizar o Carnaval 2021. Iremos fazer um planejamento para que esse recurso seja investido na área da saúde e também na área do turismo e na cultura, que são as áreas afetadas não só pela pandemia, mas também pela falta da realização do evento.